Música 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 Essa roupa foi feita toda com material reciclado Música Música Eu sou um peito de TNT e sacola. Olha, essa parte da parede abdominal, essa parte da parede abdominal, aqui anterior da coxa e posterior da coxa, aqui o glúteo, partes intercostais, aqui o braço e essa parte da coxa. Ali, ali, o braço também. Como é que vocês vão fazer uma aplicação de insulina? A insulina, quando a pessoa já tem gordurinha mais grande, você pode fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu precisei todos os alunos estão aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.